Hoje iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 50, que nós vamos ler a terceira estrofe. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. A sexta-feira é, de forma especial, por ser o dia da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia de penitência, um dia de jejum, um dia de oferecer sacrifícios de forma especial. Mas quando uma sexta-feira cai em plena quaresma, ela encontra a sua dimensão mais profunda. Então poderíamos dizer que toda sexta-feira da quaresma é sempre um dia penitencial que devemos viver com intensidade e profundidade. A primeira coisa que nós devemos entender é os tipos de penitências, como elas se dividem. Existem as penitências corporais e existem as penitências espirituais. As penitências corporais são aquelas como deixar de comer doce, sorvete, o jejum de algum alimento, algo que faça com que o nosso corpo sinta falta de algo. As penitências espirituais ou interiores são aquelas penitências que nós colocamos para as nossas faculdades interiores. Podemos traduzir assim a nossa vontade, a nossa inteligência. Por exemplo, é uma penitência espiritual você decidir durante a quaresma não reclamar do clima em nenhum momento. É uma penitência espiritual também você decidir se nesse tempo da quaresma se aproximar de uma pessoa que seja difícil na sua família, no seu trabalho, em algum ambiente que existe uma pessoa que seja mais difícil de relacionamento. E você toma a decisão. Então, por ser uma penitência da vontade, essa é uma penitência espiritual. Como nós somos seres corporais e espirituais, no tempo da quaresma nós devemos conjugar os dois tipos de penitência. Ter algum tipo de penitência física, corporal, que não é para que a gente adoeça nem passa mal, mas que a gente consiga abster-se de algo que nos dá prazer, que nós gostamos, lícito, claro, mas que nos dá prazer, que momentaneamente nós vamos nos afastar, e algo também que podemos fazer com as nossas faculdades espirituais, para também exercitar-se no amor, no amor ao próximo, no exercício de uma pessoa difícil, na não alimentar, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos fora de realidade, são todos os tipos de penitências espirituais. Então, conjugando esses dois tipos de penitências, nós viveremos de forma plena. Esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira perna desse tripé, que é o jejum, a penitência e a esmola, vivendo em plenitude. Mas o salmista de hoje vai nos apontar para a alma da penitência. O que é a alma? É aquilo que dá a vida. E a alma da penitência, é os dois últimos versículos aqui que diz, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. A alma da penitência é um coração contrito e humilhado. Porque, se fizermos qualquer tipo de penitência, ou espiritual, ou corporal, sem esse espírito de um coração contrito e humilhado, qualquer penitência pode nos levar ao orgulho e à autossuficiência, a nos sentirmos melhor do que os outros. Esse coração contrito é a consciência de que nós somos pecadores, frágeis, e não somos melhores do que ninguém, que fazem com que a nossa penitência crie um fundamento essencial cristão. Então, vamos concluir esse programa rezando mais uma vez. A terceira estrofe do Salmo 50, pedindo ao Senhor o verdadeiro coração penitente. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Amém.